E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Meg, e vamos continuando com o Naruto de Mate Ninja Heroes. Na última parte a gente terminou o Ato 1, agora a gente está indo para o Ato 2, né? Vamos ver a história que vai acontecer aqui de Mikakashi, eu vou ver a história, ok? Oh, que isso? Aqui é o Tenchikyo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim! Opa, beleza. Vamos lá, vamos lá. Caramba, achei que ia demorar. Ah, eu vou pegar o Ato 2. Ah, eu tirei um Ato. Ah, eu tirei um Ato. Que dinheirão. Aqui é o que eu vou fazer. Ok. Então, os Naruto e os Nariotos, quando o momento de desespero, eu vou pedir a minha direita. Entendi! Entendi! Olha aí! Veja a última, chefolda! Atalha não estava lá. Valeu, vamos! Agora, vamos para a missão. Outra porra! Três contra um! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos Eu estou com ele Viu mesmo Aplausos 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 Agora lascou. Ai... Não tem nada lá, aqui dentro. Ah, tá bom. ? Tá pegadinha! Vamos turso para o Yamato. Não estou. Vai, voce está. Ah é, eu tinha que voltar e comprar os de trás né, porque tá esquecido. Sorry, 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 tá, vou comprar. Eu vou ter que comprar só com isso. A Ssori, na verdade, ele é mal. Ah, é um bom dia. É um bom dia, Ssori. Um bom dia. Um bom dia. É um bom dia. O que é o Cs? O que é o Cs? É tudo certo. Mas não tem tempo que você precisa de ter que passar. É, então, vamos lá. 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 Orochimaru Orochimaru Eu sou o outro, o outro Eu sou o outro Orochimaru 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 E você consegue fazer uma coisa, não é? Então não vou pagar a mesa! Não vou pagar nem o problema! E você consegue fazer o que dá pra não fazer a meia amor de uma coisa! Não vou pagar! Não vou pagar! Isso é um chaine! Não vou pagar a meia amor de uma coisa! Ah! A porra! Agora sim! A porra! Ah, ele deixa envelenado! Entendi! A porra! 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 Caramba, mano. Imagina que eu ia morrer, velho. Tinha quase certeza que eu ia morrer, mano. O cara é um veneno, o cara é forte pra caçamba, mano. Você tá maluco, velho. O cara é muito forte, mano. Você tá maluco. O que é isso? O que é isso? Em vez de fazer o primeiro lugar, eu pensei que a gente se tornou um descoberto. Agora, tudo bem. Agora, eu vou começar a sair daqui. Você sabe o que é o que é que você está fazendo, o que é que você está fazendo? 7. 8. 11. 13. 14. 15. 15. 16. Maravilha, velho. Eu quero ver a história. É a próxima coisa, você tá maluco. Olha lá, Naruto, como ele tá com 50 cauda, mano. Muito top. Acho que eu não quero ver o Naruto 50 cauda. Não vou voltar, Naruto-kun. Eu não vou voltar, Naruto-kun. Eu sou um homem. N... Naruto? Eu sou um homem, Naruto-kun. Eu sou um homem, Naruto-kun. Eu sou o Sasuke-kun. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Ah, porra! Olha o pau quebrando! Tá maluco, mano? Tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Vamos lá. Hum, caramba, pensa se sai. É, ele é chatão fazendo. Acha, sem graça, mano. Olha isso, velho. Você tá maluco, mano. O cara não tirou nem vida. Você tá maluco, mano. O cara foi arrebentado. Todo mundo sabe o que eu saio. Agora se eu faço outra missão. Tá maluco? Primeiro deixa eu comprar o negócio do primeiro lá, né? Qual que é mesmo? É isso aqui. Um, dois, três. Falta só o último agora. Cadê? Aí. Beleza, completamos 100%. Agora a gente volta aqui. Ah, tinha pulado isso aqui, mano. Achei que era um negócio pra comprar, mas é só uma missão. Bora, bora. Bora. Você tá maluco, mano. O cara não deu nem graça, velho. O cara morreu. Suavemente, agora eu quero estar conto com ele, mano. Uau, umetsu. Você tá maluco, mano. Inu, Kashi! Como assim, mano? O porro de ataque é esse? Vamos matar assim. A hora de morrer é ruim também mano, é fraquinho. Legal. Caramba meu. Ele é muito ruim. Está maluco mano, muito ruim demais. Dá para escolher Naruto como coisa. Não dá para escolher Naruto como coisa agora. Dá para escolher Naruto como coisa. A energia está doiritual. Pegar tudo com ele e desculpe Naruto, fodão. Cara, essa missão passa em 5 segundos com o corpo. Eu falei que eu vou fazer 5 segundos, velho. Tirei C ainda. Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu ainda vou, ainda vou. Ah, é um kit. Meu Deus, 13.000. Só falta mais duas. Vamos embora. Eu vou lutar Kuritimaru? Eu não sei se ele vai trancar. Esse Naruto. Nossa, olha esses caras que eu vou lutar contra. Será que eu consigo ganhar, Kuritimaru? Não sei se eu consigo ganhar. Não sei não. Poucos vezes é brabo, Naruto. Uma vez, hein? A C, é um kit. O que é seu kit? Ah, legal. Eu perdo tudo isso de vida? Eu perdo tudo isso de vida. Por que eu perdo tudo isso de vida? Para de travar, emulador, por favor Meu Deus, está acontecendo, filho O que está acontecendo? Não entendo por que está travando, velho Não vai dar para ligar isso aqui não, você louco O que está acontecendo? Você está maluco, velho Eu já imaginava que nós ia perder Ah, tá, eu comecei com 50% da vida É, mano, tem que ser um... Caramba, né? Bem abelão, não acho? Pode eu começar com 50% de vida? Comecei! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.